Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Best Fan Girl e a gente vai falar sobre My Hero Academia. My Hero Academia, ou no japonês, Boku no Hero Academia, é um mangá e um anime que ano passado entrou na minha vida e eu amei tanto que esse ano eu estarei fazendo não um, mas dois cosplays, dois personagens desse desenho mais pra frente na CXP, então, yay! Você percebe que a pessoa gosta de alguma coisa quando ela já assiste e fala. Cosplay. O mangá de Boku no Hero Academia é escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi e é publicado pela Shonen Jump. E esse editor é simplesmente responsável por ter publicado Naruto, Dragon Ball, One Piece, Death Note, Cavaleiros do Zodíaco, ou seja, vários e vários clássicos shonen por aí. E o My Hero Academia, ou Boku no Hero, ele tá aí pra ser o shonen da nova geração. Muita gente tá chamando de My Hero Academia o novo Naruto. Não por causa da história, mas por causa da importância e o destaque e a quantidade de fãs. É um fenômeno que tá acontecendo agora internacionalmente. Então, e o que My Hero Academia pode ter em comum com o Naruto pode ser o que ele ter em comum com algum outro anime do gênero shonen. E as assembleias vão estar no protagonista, no mentor, nos desafios. Nas características, normalmente, um personagem, um protagonista de shonen tem. Shonen, ele é um gênero de anime e de mangá voltado pro público, eu diria, infanto, juvenil, masculino. Ele foi criado pra este público, ele é. E assim como você também tem o shoujo, que é voltado pro público, infanto, juvenil, feminino. Mas, vamos aqui pra falar por que esse desenho não é diferente, por que esse anime é diferente, por que ele é bacana, por que ele é legal. E por que ele tá tomando o mundo. Assim, gente, todo mundo inteiro ama esse anime, faz cosplay e tá obcecado e espera as traduções, né? Então, JBC. Entendo o que se trata a história do anime. Bem, primeiro você tem que imaginar que esse mundo, ele não é como o nosso. Ele é muito parecido com o nosso, mas nessa realidade, 80% da população possui... Eles chamam de quirks, em inglês, que seria, tipo, habilidades, especialidades, né? Eles não usam a palavra... É difícil eles usarem a palavra superpoder ou poderes, mas seria nessa ideia. As pessoas têm poderes nesse mundo. 80% da população, né? E eles podem ter poderes, assim, mais simples. Por exemplo, caiu um negócio no chão. Nossa, eu não quero abaixar. Ela vai lá, ela puxa o objeto, ele vem. Ou seja, não é algo que você faça um... Uau! Super, mega, poder, para lutar contra o crime. Mas, existem. Então, essas habilidades, esses quirks, eles não são necessariamente incríveis. E existem poderes muito incríveis. Poderes de explosão, poderes de fogo, poderes de gelo, ácido. Transformar o seu corpo em pedra, descargas elétricas... Eu faço isso o tempo todo. Levitar pessoas. Então, existem diversos poderes. E aí, imagina, 80% da população... O que isso faz com que o nosso protagonista seja o quê? É claro, ele é protagonista de shonen, ele é um perdedor, ele não tem poderes, ele é um zenin gang, ele é um mané. As pessoas tiram o sarro dele, ele sofre bullying e não consegue falar com as garotas. Clássico protagonista do shonen. Então, realmente, ele é quirkless. Ele não tem nenhuma habilidade, não tem nenhuma especialidade, nenhum poder. E esse é o nosso protagonista, Izuku Midoriya. Que é essa coisa mais fofa que existe, muito preciosa pra este mundo. E é por volta dos 4 anos que as crianças começam a desenvolver essas habilidades, né? Esses quirks começam a aparecer nas crianças, que pode ser igual a um dos pais, pode ser a mistura dos pais. Sempre vai ter alguma coisa assim ligada. E, no caso, o Deco, o Deco é o apelido dele, um apelido muito amigável, dado pelo melhor amigo dele, só que não. O Izuku, ele não tem nenhum poder. Então, ele fica muito chateado, porque tudo na vida, tudo que ele mais queria era ser um super-herói. E a maior inspiração da vida dele é o All Might. Sim, é o nome de super-herói dele, vem do inglês, porque é o All Might nesse desenho, que é o grande, o herói, que eles chamam de o herói número 1, né? Que eles chamam de Pro Heroes, que seriam os heróis profissionais. Ele é o número 1, ele é o maior super-herói, eu não sei se eles falam que é do mundo ou do Japão. Do Japão eu tenho certeza que ele é, agora eu não lembro se é possível que ele seja o maior super-herói do mundo. E o uniforme dele, pode ser que você olhe e fique pensando, lembre um pouco dos Estados Unidos, lembra um pouco de Super-Homem, tem essa vibe de Capitão América, essa galera que usa as cores, porque ele usa vermelho e azul, mas ele também usa bastante o amarelo. Então, ele é esse herói forte, incrível, musculoso, com poderes de voar e poderes de super-força e não sei o quê. Os nomes dos socos que ele dá, os poderes, as habilidades dele de socar as pessoas, são todos os estados dos Estados Unidos, Detroit, Califórnia, Delaware. E tem um motivo pra isso, ele estudou nos Estados Unidos durante um tempo, quando ele era mais jovem, e hoje em dia ele tá lá protegendo o Japão. O Izuku, que ama super-heróis, ele tem cadernos onde ele anota os poderes de todos os super-heróis profissionais, ele é obcecado, ele é praticamente uma fangirl, basicamente é isso. E ele tem todos esses caderninhos, então ele anota todos os fatos sobre todos os super-heróis, mas quem ele mais admira é o All Might, porque quando ele era criança ele viu esse vídeo do All Might salvando acho que mais de 100 pessoas em 10 minutos. E não é só isso, ele salvou todas elas com um sorriso no rosto. E aí você tem o protagonista Midoriya, que tá vivendo o dia dele tranquilo de boas, de repente ele é atacado por um vilão. E aí sendo atacado por esse vilão, que você já viu no começo do episódio, né, esse vilão aparece atacando uma outra pessoa, esse vilão escapa e ataca o Midoriya. E ele é salvo pelo All Might, imagina que você tá lá de boas, de repente seu maior ídolo aparece e te salva. E ele fica impressionado e ele acaba agarrando no All Might, que lançou voo, né, que é um dos poderes dele, é voar. E ele tá pronto pra voar, ele colocou o vilão dentro de uma garrafa, porque o vilão ele consegue virar meio líquido, assim, uma coisa meio magosa, então ele coloca o vilão dentro de uma garrafa e tá pronto pra ir embora. Só que o Deco agarrou no All Might porque ele queria fazer 10 mil perguntas, afinal de contas é o ídolo dele na frente dele. E eles acabam meio que perdendo o controle, nisso o All Might acaba derrubando o vilão, que vai voltar daqui a pouco esse vilão. E aí o Midoriya vai parar no alto de um prédio e ele começa a conversar com o All Might, pergunta pra ele se ele, uma pessoa sem poderes, sem habilidades, sem quirks, se ele poderia ser um super-herói. Pelo menos de contas é a pessoa que ele mais admira no mundo, né. E aquilo mexe com o All Might de alguma forma e antes que ele possa responder qualquer coisa, uma fumaça aparece e aquele mega-super-herói, incrível, forte, desinfla. E ele tem um segredo de que ele foi machucado, ele sofreu um ataque lutando contra um super-vilão, que é All for One. E ele tá mal, ele não pode mais lutar como sempre, então ele consegue manter aquela forma física dele durante algumas horas por dia. E ele escolheu salvar o Midoriya naquele momento, ele passou por ali e viu o que podia salvar. E aí ele fica meio que sem responder o Midoriya, fica aquele negócio, tipo, ele meio que fala, tipo, não, você não pode, não sei o que, você tem que ter poderes, esse mundo não é fácil, né, lidar com vilões. E ele vai embora. Aí ele se toca que realmente ele derrubou o vilão e esse vilão resolve atacar o Bakugo, o Katsuki Bakugo, que ele é o amigo do Deku, amigo, amigo inimigo, né, do protagonista, eles se estudaram sempre juntos, eles eram amigos de infância. E aí um dia o Bakugo resolveu ser metido e arrogante com seus poderes de suar nitroglicerina e fazer explosões e resolveu ser malvado. Ele tem vários dilemas e vários problemas e conforme você vai assistindo o anime, você vai descobrindo mais sobre ele, sobre os outros personagens. Ele é um que tem... Moto, para de passar enquanto eu gravo! Ele é um dos personagens que tem um certo desenvolvimento, né, e você entende o porquê das questões dele também. TITAMOTO! E aí ele pega... Então o vilão pega o amigo dele e aí o Midoriya vê aquilo, ele vê o amigo dele sendo pego por um vilão, ele sai correndo, ele não pensa duas vezes, ele fala que o corpo dele se move antes que ele possa pensar alguma coisa, então ele vai lá e salva o Bakugo. Só que ele não tem poderes, ele não tem muito o que fazer, então ele vai lá salvar, mas só atrapalha, sabe? Porque ele não tem muito o que fazer. Pobre Midoriya. Só que nisso o Walmart, que tá todo lá mal, desenflado, todo cabado, vê aquilo, sai correndo, se transforma e salva os dois meninos. E aí após essa luta, realmente capturar o vilão de vez, o Midoriya tá indo pra casa, voltando da escola, e o Walmart encontra ele no meio do caminho. E eles têm uma conversa e ele fala que ele tava procurando alguém assim, alguém que tivesse esse espírito de herói, que o instinto fosse mais forte do que qualquer coisa, que o raciocínio, né? Essa vontade de salvar alguém, né? Então ele conta que ele também não tinha nenhum poder, que ele também era corkulis, e que ele recebeu esse poder de alguém, que é o One for All. E ele resolve querer passar esse poder pro Midoriya, pra que o Midoriya seja o sucessor dele, já que ele tá em maus lençóis, bem machucado. E aí que começa a história, o Deco vai treinar durante o verão inteiro, antes de começar o ensino médio, pra poder ter o corpo, o corpo dele estar pronto, porque ele é super magrinho, mirradinho, pequiririnho, pra que o corpo dele consiga sustentar todo o poder que vem desse One for All. E aí no fim do verão ele faz todo o teste de treinamento dele, ele ganha o poder do All Might, só que não é uma coisa que vai vir assim, ele não vai receber o poder e vai ser Nossa, eu sou incrível. Como todo personagem, ele vai ter que batalhar, como qualquer protagonista, ele vai ter que sofrer, ele vai ter que treinar, até ele dominar aquelas habilidades, pra que ele realmente consiga usá-las. Então ele faz o teste pra entrar nessa escola, nesse ensino médio de super-heróis, que é a UA Hyde, né? A escola UA. E é nessa escola, que foi onde o All Might estudou, que ele acaba entrando, né? Tem todo um teste. Isso é tudo tipo o primeiro episódio, no máximo o segundo, onde ele vai entrar, porque a história, o que vai importar é a partir daqui. É ele treinando com o All Might, querendo, tendo essa responsabilidade, querendo provar que ele realmente pode ser o sucessor, que ele pode ser o novo símbolo da paz um dia, no futuro. O Antigua Teresas tem 14 anos. Mas treinar e saber usar esse poder que ele acabou de te ganhar, né? Então é a jornada desse protagonista, desse... E você se identifica com aquele personagem, você entende que ele veio do nada, ele não é metido, ele realmente quer salvar as pessoas e ele quer provar que ele é capaz. Então são aquelas histórias do desajustado, do perdedor, né? Que é aquela pessoa que quer provar o quanto ela é capaz. Então talvez isso te lembre coisas como outros shonens que lembram o Naruto, porque é a história desse tipo de protagonista, né? Então que também é usado pra algumas histórias na jornada do herói, né? Você tem aquele cara que precisa treinar e tem um mestre, tem um destino, ele é o escolhido. Então não foge da jornada do herói, não foge do shonen. Mas eu gosto da forma como eles trabalham, eu gosto dos personagens que estão ali, não só o protagonista, mas os outros membros da escola. Tirando o Mineta, não gosto dele. Sinto muito se você gosta, eu não gosto. Mas tirando isso, eu gosto das outras crianças da escola, dos professores. Então é muito legal ver ele treinar e ele evoluir, né? E você vai vendo as possibilidades. E é claro que você vai ter uma liga de vilões, vai ter a galerinha do mal pra ir contra o protagonista e os amigos dele, pra ir contra os heróis de uma forma geral, você tem que ter os vilões. E cada vilão tem uma motivação diferente, tem desejos diferentes, assim como os heróis. Tem gente que quer ter fama e dinheiro, porque afinal de contas ser super-herói vira uma profissão. E tem gente que simplesmente, assim como Midoriya, só quer salvar as outras pessoas. Se você quiser ler o mangá, ele está sendo publicado pela JPC aqui no Brasil. Já saíram, se eu não me engano, 20 edições, 20 volumes, né? Cada um aí vai ter, acho que, uma média de, sei lá, 6 ou 8 capítulos por volume. E você pode assistir o anime pelo site da Crunchyroll. Eu vou deixar o link embaixo, tanto da JPC, pra saber onde você pode comprar os mangás, mas também do Crunchyroll, pra você assinar. Ele é um serviço de streaming, assim como a Netflix, Amazon Prime, só que ele é específico de anime. E o que é legal é que você pode assistir legendado, e eles postam os episódios horas depois de que ele passou no Japão, você já pode assistir, dependendo do horário que passa, você assiste no mesmo dia. Esse vídeo não é patrocinado nem pelo JPC e pelo Crunchyroll, mas é porque eu amo eles e é uma forma fácil de assistir. E se você se cadastrar na Crunchyroll, você tem 14 dias grátis. Vai por mim, 14 dias dá pra maratonar uma Hero Academia. Tem 3 temporadas, se eu não me engano são 64 episódios, que você pode assistir e pode ler o mangá. O mangá tá na frente, sim, do anime bastante. E a 4ª temporada vai estrear só em outubro desse ano, o que é triste pra mim, que tô aqui aguardando, morrendo de ansiedade, mas pra você que não começou ainda, é tempo suficiente pra ir assistindo, pra ler o mangá o quanto quiser. E só não poste spoilers pras outras pessoas. Por exemplo, eu que não cheguei lá na frente no mangá. Se você gosta do gênero shonen, se você gosta de super-heróis, se você gosta dessa saga da pessoa batalhando e ajudá-la do herói, eu tenho certeza que você vai gostar desse anime. Ele é divertido, ele é engraçado, vai ter momentos de drama, vai ter momentos de emoção, vai ter horas que você vai tá chorando, tem horas que você vai tá rindo. Ele é muito bacana de ler, ele é muito bacana de assistir, e é uma super dica, é uma das minhas mais novas paixões. E assim, tenho mais uns 10 planos de cosplay pra fazer, mas a gente tem que ir devagar, esse ano vai ter dois. E assim, encerramos o vídeo de hoje, mas se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar e se inscrever aqui embaixo, clica no sininho, que daí você vai ser notificado outra vez que eu postar um vídeo novo. Deixa um joinha pra ajudar o canal, e deixa aqui nos comentários se você gosta desse anime, se você quer ver mais dicas de anime, se você tem outras dicas para mim também, pra eu começar a assistir. Eu preciso assistir a dica que me deram uma vez, You're Lying in April, tá na minha lista, eu preciso assistir. E, acho que por isso é só. A gente se vê semana que vem, Plus Ultra!